Fala pessoal, e aí? Quer ganhar o NMAX por 10 libras? Então participa da minha rifa, tá aqui ó pessoal Quem vai ser o ganhador dessa belezinha aqui? NMAX 2021 por apenas 10 libras, você tem a chance de ganhar aí Ou você que tá no Brasil, Espanha, Portugal, outros países aqui fora da Inglaterra Você pode escolher por 3 mil libras, né? Quem ganhar pode pegar o valor de 3 mil libras, a gente converte No dia que tiver, o valor que tiver, vai ser enviado o dinheiro E é isso aí galera, não perca a chance Venha participar da rifa do Moto Filmador Galera, beleza? Mais um vídeo O que que é? A moto Galera, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo E hoje estamos aqui em Brandhash pra acompanhar aí as corridas aqui na famosa British Superbike, BSB É o grande campeonato de Superbikes aqui na Inglaterra Convite da Macambs Então vamos estar registrando pra vocês um pouquinho desse evento aqui hoje E aqui estamos nós Welcome to Brandhash Estacionamento de pertinho, ó Recepção topíssima da Macambs A vanzinha da Macambs já tá ali dando os ingressos Oi galera, a vanzinha da Macambs tá bem aqui na entrada Já deu os tickets e mostra aí na Já estamos com os tickets na mão aqui Vamos entrar aqui, vai escanear Aí passando lá na frente tem o estande da Macambs lá pra recepcionar a gente Vou mostrar pra vocês E aí galera, estamos aqui no VIP Entrance da Macambs Aqui ó, que da hora o estande dos caras Show de bola Estamos aqui na fila aqui pra entrar O Natal tá tirando a barriga da miséria O Natal tá tirando a barriga da Macambs 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 O que é isso? 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 Olha os caras aí, mano E nós vamos sair na TV, mano Aê, moleque Caraca, mano, onde nós estamos? Olha os caras batendo palmas pro rei do clima aí, ó Os caras batendo palmas pro rei do clima aí, ó Os caras batendo palmas pro rei do clima aí, mano Ah, os caras batendo palmas pro rei do clima aí, mano O que é isso? 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 Tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom O que é isso? Nós que voa, né? Pra saber se você tá assistindo até o final E não esqueça, hein, galera De checar a rifa lá Quando eu liberar no meu Instagram Então vou deixar aqui o link do meu Instagram aqui Que eu vou tá lançando a rifa da Inmax aí Pra qualquer lugar no mundo, hein? Você pode, quem tá aqui na Inglaterra, ganhar a moto E quem tá, qualquer lugar no mundo ganhou Ganhar 3 mil libras Eu converto no dia que tiver o prêmio sorteado A conversão hoje, por exemplo, dá 21 mil reais no Brasil Então não perca, viu? Tamo junto